Eu confio que a Pokémon Company abra os olhos agora que tem concorrência. Wander, eu vou-te mostrar o abro-olhos da Pokémon Company, ok? Eu vou-te mostrar o abro-olhos da Pokémon Company. Muito fácil. Para vocês entenderem, e já vou dizer-vos, já vos vou explicar. Deem-me só um segundo que eu já vos vou mostrar. Estou aqui a procura. Vocês vão entender o abro-olhos da Pokémon Company. Pokémon Company emite comunicado sobre o Palworld e irá investigar possíveis violações de direitos autorais. Ok? Saiu hoje. Isto colocado no site mesmo da Pokémon Company. Questionamento sobre os jogos de outras empresas. Recebemos muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado em janeiro de 2024. Não concedemos nenhuma permissão para uso de propriedade intelectual ou ativos Pokémon neste jogo. Pretendemos investigar e tomar as medidas adequadas para resolver quaisquer atos que violem os direitos de propriedade intelectual relacionados ao Pokémon. Continuaremos a valorizar e nutrir cada Pokémon e seu mundo. Trabalharemos para unir o mundo através de Pokémon no futuro. De Pokémon Company. Pokémon Company. Pó caralho. Pó caralho. Pokémon Company. Pó caralho, mano. Primeiro. Recebemos muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado. Recebeste perguntas o caralho, mano. Recebeste perguntas o caralho, mano. Não recebeste perguntas. Já estás de olho aberto há não sei quanto tempo, mano. Já estás de olho aberto há não sei quanto tempo. E estás todo burrado porque os Palpettes estão a ser... Estão a dizimar os Pokémons hoje em dia. Em mera uma semana. Estás a receber perguntas do quê? Estás a receber perguntas nada, mano. Um trailer que já saiu há mais de dois anos, meu. O primeiro trailer de Power World saiu em finais de 2021. Tem um vídeo do Cellbit para ir em dezembro de 2021 a reagir ao primeiro trailer de Power World. Estás a entender? Tipo, não é hipótese, meu. É óbvio que estes caralhos já estão de olho na notícia há muito tempo. Estão de olho na notícia. Em olho no jogo há muito tempo. Não me venham dizer que agora é que vão investigar. Vão investigar o quê, pô? Já devem ter tentado meter processo na Pocket Pair Água é da tempo, meu. E não resultou em nada. E não vai resultar em nada. Porque, literalmente, Power World não está a infringir nenhuma lei de copyright. Nenhuma lei de imagem com a Pokémon Company. Não está. Não há hipótese. Não está. É completamente diferente o jogo, mano. Nós, literalmente, podemos matar Palpettes. Têm armas. Não evoluem. O level up não existe dos Palpettes. O level up só acontece dependendo do teu nível. É completamente diferente. Aos Pokémons. A única coisa, a única, a única, a única coisa que eles poderiam pegar, a única, é, literalmente, o facto de tu capturares os Palpettes. Mas eles não podem nem sequer pegar nisso. Porque eles não têm direitos sobre o Monster Capture. O Monster Capture, não são eles que têm os direitos. E ninguém tem os direitos disso. Porque não dá para ter os direitos disso. Não dá. Não é possível. A quantidade de jogos que existem de Monster Capture. A quantidade de animes que existem de Monster Capture. Não há, não há hipótese, mano. Eles não podem sequer pegar por aí. Então não têm hipótese, mano. O que é que é o máximo, outra coisa que poderiam pegar no máximo? Talvez. Ah, porque os Palpettes são parecidos. São muito iguais aos designs dos Pokémon. Olha. Foda-se. Não são os mesmos. Não são os mesmos. Em vez de estarem à procura constantemente, todos estes anos, a mesma merda, uma e outra vez, que até ao Pixelmon, até ao Pixelmon, aos criadores de Pixelmon, os meros fãs de Pokémon, que decidiram criar um modpack, um mod para o Minecraft, eles foram atrás deles e meteram-lhes um processo de mais de 5 milhões de dólares, que tiveram que parar de fazer o Pixelmon, até que veio outra equipa mesmo, o Ratchet, e cagou para eles, e fizeram e continuaram com o Pixelmon. A equipa principal e a pioneira do Pixelmon tiveram que parar com a criação do mod por culpa da Pokémon Company. E eles simplesmente eram fãs a quererem ter os seus Pokémons no jogo Minecraft. Já está. Por que é que vocês passam a vossa vida a tentar ir atrás de jogos e de seja o que for, que tentem chegar perto ou imitem os vossos Pokémons? Mano, são fãs. O pessoal quer poder jogar com os vossos Pokémons. Da forma que eles querem e que vocês não lançam porque andam à procura de ver quem é que vão processar, mano. Parem de querer tentar processar isto e aquilo e o outro. Vão fazer jogos, mano. Vão fazer conteúdo para os vossos fãs, meu. Puto, irrita-me muito porque eu sou muito fã desde criancinha, puto. Da Pokémon, mano. Irrita-me muito que eles sejam assim, puto. Foda-se. Foda-se, puto. Que grande da merda, mano. Que grande da merda, puto. É triste, puto. E há, o jogo que havia de Pokémon no Roblox também foi mandado abaixo. Também derrubaram. Meteram-lhe um processo em cima. Mano, qual é a vossa cena, puto? Qual é a vossa cena? Qual é o medo, puto? Qual é o medo? Olha, por medo vão acabar por cair a pique, puto. Por medo vão acabar por cair a pique. E já estão a cair. Já estão a cair, mano. O anime já é uma merda. Ponto. Tiraram o Ash e o caralho, mano. Estão a inventar bué a fazer merdas bué à toa. Os jogos estão todos bugados. Todos bué de apodros, mano. O último foi horrível, puto. O último jogo do Scarlet e Violet é horrível, mano. É a mesma merda só que bugado. Tipo, mano, esquece, puto. Esquece. O Legends of the Seus ainda vá que não vá mas quando lançou estava todo fudido cheio de bugs. Puto, esquece lá isso, mano. Esquece lá isso, mano. Estes gajos não estão a acertar uma na bola, mano. E estão constantemente a querer processar quem está a acertar. É fudido. É fudido. Espero de verdade espero de verdade que eles tentem processar e se fodam. Que é para aprenderem, mano. Espero de verdade que estes caralhos tentem processar a Pocket Bear e se fodam. Que é para aprenderem, mano. que é para acordarem para a vida e pensarem não, vamos já fazer nós alguma cena. Mano, em vez de tentar desprocessar, puto, em que cabeça cabe com este comunicado? Com este comunicado eles literalmente estão a dar a entender que não vai haver nunca na vida nunca na vida vai haver uma parceria entre a Pokémon Company e a Pocket Bear. ou seja, os Palpets ou o Palworld nunca vai ter algum tipo de ligação com o Pokémon. Ok? Porquê? Porquê, puto? Porquê, mano? Boi! Em vez de fazeres um comunicado destes a quereres já meter um processo e começar a trabalhar num processo em cima do Palworld porquê que não fazes uma puta de uma parceria com a Pocket Bear, mano? E lançam Pokémons no mundo do Palworld? Porquê, puto? Vocês literalmente podiam transformar o Palworld no Poké World, mano? E tenho quase a certeza que a Pocket Bear ia aceitar com a maior felicidade do mundo, puto. Com a maior felicidade do mundo. Calma, Cassie. A Pokémon Company vai-te processar. Vai nada, pá. Vai nada. Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém, mano. Não interessa para nada. Era uma parceria incrível e os festinha o que queriam. Exatamente, Fires. Exatamente, mano. Mas não. Vamos processar. Vamos processar. É fudido. É fudido, puto. É muita fudido que eles sejam assim, puto. . É fudido. É fudido. É fudido, puke. É fudido, puke. Permencalini